A edição de hoje do Jornal ND trouxe o editorial, o mau exemplo da UFSC. Assim como entidades, estudantes e a sociedade em geral, o Grupo ND questiona o retorno tardio das atividades presenciais na instituição. Uma universidade líder em tecnologia, com o DNA na inovação, forte na tradição de fazer parcerias com setores público e privado para construir projetos aplicados a problemas reais. Mas desde a chegada da Covid-19, pouco encontrou alternativas para driblar as adversidades, como muitas instituições fizeram. Deveria começar já as aulas presenciais. Se as escolas públicas de ensino fundamental e médio já estão em curso, por que não as aulas da universidade? Outras instituições já voltaram, por que ela não voltou? Então, é uma coisa que tem que ser estudada, mas tem que voltar. Eu acho que já está na hora, já. E o silêncio na sede da universidade vai continuar. Nesta semana, a UFSC estendeu as aulas remotas até março de 2022, mesmo com a previsão de imunizar 75% dos profissionais com as duas doses até setembro deste ano. Acho que já é a hora, né? Um ano e meio parado. Agora com a vacinação, dá para voltar às aulas. Acredito que sim, os colégios já estão funcionando normal, né? Eu acho que a melhor decisão no momento é ser tomada, entendendo que os jovens ainda não foram vacinados, todos os jovens não foram vacinados. Eu acho que tudo está liberado, tem que liberar também as aulas na faculdade, né? Para o pessoal não ficar atrasado, né? Publicado na edição desta sexta do Jornal ND, o editorial O Mal Exemplo da UFSC traduz o sentimento de muitos. A maior universidade do Estado está sem aulas presenciais desde março de 2020. Por este calendário serão dois anos de inércia e paralisação, demonstrando que a universidade, que já foi orgulho dos catarinenses, se mantém indiferente ao apelo da sociedade. No mundo real, a maioria das instituições de ensino superior já retomaram as atividades de forma híbrida ou presencial, inclusive algumas públicas. Mas a UFSC parece um mundo à parte. Uma instituição sem conexão com a realidade, embora seja mantida por recursos públicos. Não bastaram nesse período os apelos da população, a quem a UFSC deveria respeitar. A paralisação das aulas foi denunciada no ano passado por 44 entidades que fazem parte do movimento Floripa Sustentável. A entidade cobrou uma solução tecnológica para viabilizar a continuidade das aulas no formato online. A UFSC ignorou e manteve as portas fechadas. O editorial prossegue. Encastelado em sua bolha, o reitor Ubaldo César Baltazar manteve-se insensível a estas manifestações. Cumpriu sua portaria, assinada em 15 de março, informando que as aulas estavam suspensas por tempo indeterminado. A postura irresponsável da UFSC, que manteve seu quadro de professores e servidores em casa, ganhando sem trabalhar por tanto tempo, custará muito caro aos catarinenses. Talvez a reitoria da UFSC não tenha noção do prejuízo causado para os mais de 40 mil alunos que tiveram a sua formação interrompida e não conseguiram chegar à formatura. Mesmo os estudantes que necessitavam de aulas práticas, como os de odontologia e medicina, ficaram impedidos de frequentar o campus. Isso porque a universidade condicionou a volta às atividades normais ao fim da vacinação de toda a população, alegando proteger seus professores e servidores. O editorial encerra com uma reflexão. Apesar de ser pioneira em área de alta tecnologia, a UFSC não honrou a sua história ao resistir o retorno às aulas, mesmo à distância, demorando para colocar estes recursos à disposição dos estudantes. A qualidade do ensino e dos profissionais da UFSC é indiscutível. A universidade sempre foi reconhecida por sua excelência. Formada de mestres, doutores e cientistas, muitos dos quais levam o nome do nosso estado além fronteiras, a UFSC perdeu uma grande oportunidade de demonstrar uma posição de vanguarda no enfrentamento da pandemia. Faltou o planejamento, faltou ação e boa vontade. E o mais grave, passou para seus estudantes a mensagem da falta de engajamento, da incapacidade de encarar desafios, de inércia e omissão que chega a ser criminosa para a atual geração de universitários. Um mau exemplo que mancha a imagem da universidade. E o mais grave, o mais grave, o mais grave.